Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 93. Se você quer uma estrutura fácil, rápida e muito persuasiva para você colocar em prática, lá vai. Estrutura Paz é uma das minhas preferidas. Na verdade, é a que eu mais utilizo, porque ela é simples, mas extremamente efetiva. A Paz tem apenas três etapas. Você traz um problema, você agita esse problema e aí você finaliza com a solução. Então, você traz um problema do seu público. Ah, meu público... Vamos usar de exemplo rápido aqui. A pessoa quer emagrecer e ela não consegue emagrecer. Beleza. Então, você traz o problema, mas não esse problema que ela já sabe. Você tem que trazer problemas maiores, novos. Então, você traz... Olha, você está tentando emagrecer e não está dando certo? Pois é. Esse é um problema muito comum e raramente as pessoas encontram uma solução fácil. Mas a verdade é que muita gente não emagrece porque comete esses três tipos de erros, etc. Então, você vai desenvolvendo um problema e você agita. Só que quem não vai atrás no processo de emagrecimento, quem realmente não perde peso, acaba desenvolvendo doenças que podem custar a vida da pessoa. Por exemplo, diabetes, pressão alta. Então, até mesmo aterosclerose. Ou seja, pode causar infarto. A pessoa pode vir a ter um AVC. E tudo isso acontece quando a pessoa ainda é jovem, 50, 60 anos. Muito por conta dos problemas que ela teve. Por anos em que ela deixou o sobrepeso dominar a vida dela. Então, olha a agitação. Você está falando de doença. Você está falando que pode morrer. Ou seja, você transforma aquele problema que a pessoa tem, que é o sobrepeso e dentarismo, em realmente algo que é preocupante para a vida da pessoa. E aí você termina com a solução. Mas calma, olha, tem uma forma de você conseguir driblar esse problema. E isso é assim, assim, assado. E você faz a oferta, tá? E isso funciona para qualquer nicho. Por exemplo, relacionamento. Olha, você está cansado de ficar sozinho? Pois é, eu sei que é difícil encontrar a tampa da sua panela. A só uma gêmea, a pessoa amada. E a verdade é que hoje em dia, mesmo com o Tinder, com a internet, com o Instagram, apesar de estarmos mais próximos das pessoas, estamos também mais distantes, porque a gente só vê o que as pessoas estão querendo nos mostrar. E essa tristeza, ela só vai dominando o nosso dia a dia, até o momento que a gente percebe que a gente está só, né? A gente só tem a nós mesmos e isso acaba nos abalando. Quando isso nos abala e você vai para a agitação, essa solidão, ela pode vir a se tornar uma depressão, ou então ela pode causar outros transtornos psicológicos que vão atrapalhar até mesmo a sua vida profissional, acadêmica. Então, o seu relacionamento, na verdade, ele é a chave para você conseguir ser mais feliz em todas as áreas da sua vida. Porque quem tem um parceiro, sabe? Quem tem um parceiro tem um apoio, tem uma pessoa para estar ali junto nas horas difíceis, etc, etc. Então, você agita e você vai para a solução. Mas existe uma forma de você achar a sua tampa da panela, achar a sua alma gêmea e funcionar da seguinte forma e tal. Entende? Então, você traz o problema, você mostra o quanto aquele problema é grave e você finaliza com a solução. Fechou? É isso, bora praticar um forte abraço e até a próxima dica. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto